Em Telflotone, um foragido da justiça foi capturado durante uma ação preventiva da Polícia Militar no bairro Belvedere. É o Fantone que está chegando para contar informações dessa ocorrência para a gente. É uma ação preventiva. Ei, Fantone! Boa tarde para você, meu amigo! Boa tarde, Nicomédias! Ei, Nicomédias! Sargento Picael de novo, ele com a sua equipe, eles conseguiram localizar um foragido da justiça e depois de 60 dias o cidadão foi localizado. A história é a seguinte, a Polícia Militar, através do Grupo JEPAR, o Sargento Picael, descobriu a localização desse foragido da justiça e foi até o local. Chegou lá, após ele despertar, o cidadão acordar, aí foi informado a ele que ele seria levado à delegacia para retornar ao presídio. Esse cidadão, ele cumpre pena por envolvimento num crime de homicídio. Ele foi condenado a sete anos, sendo cinco em regime fechado, outros dois no regime semiaberto. E aí, Nicomédias, em outubro, ele recebeu um benefício de saída temporária, não retornou e então era considerado foragido. E a polícia, então, fez as buscas até que ele fosse localizado. E junto com ele foram localizadas algumas embalagens para condicionar substâncias semelhantes à droga. Isso vai ser feito a confirmação para saber se é cocaína ou não. E aí, perguntado para ele, mas peraí, mas e essa droga aqui? Ah, ele disse que usa, usava a droga, que agora não vai usar mais. Ele usava a droga à noite para poder ficar acordado, com medo da polícia encontrar. Só que a polícia encontrou durante o dia e aí ele foi preso. Então, vai ser, já estão sendo tomadas as providências para que ele retorne ao presídio, para ficar à disposição da vara das execuções penais. E aí vem todo aquele histórico, né, Nicomédias? Pelo fato dele ter saído e não ter retornado, ficar foragido, estava usando droga. Então, todos esses pontos, né, todas essas circunstâncias serão analisadas pela vara das execuções criminais para determinar o que vai acontecer com ele, se ele vai ter regressão de regime, quais são as punições previstas, as penalidades previstas para quem recebe um benefício, que estava em progressão, demonstrava que realmente estava entendendo o processo de ressocialização, e não entendeu. Então, quem sabe agora vai ter essa oportunidade. E ainda mais uma pessoa envolvida num crime de homicídio em Teoplatone, Nicomédias. Mais uma ação aí do Grupo GEPA, sob o comando do Sargento Micael. Um abraço para o Micael, para todo o time dele lá, né? É, Fão Antônio, eu ficava acordado, desde 94 eu tenho hábito de estudar, né? Mas eu tomo é café, Fão Antônio, para ficar acordado, cruz-credo. É, eu tomo é café. Não é não, diretor, só também estuda, né? Está estudando inglês ainda? Cafézinho, toma um banhozinho para ficar acordado a noite toda. Mas não é correndo de polícia, não. Acordado para estudar, misericórdia. Fica acordado aí, ó. Aí a pessoa que fica acordado da noite, ele fica sonso durante o dia, Fão Antônio. Você não sabia disso? Não? Fica moscando assim, ó. Aí moscou, Micael foi lá e deu bote. Aí, ó. Um abraço para Fão Antônio, Peça e Vitor Cui. Beijo no coração do Mica aí. Gente boa demais.